Olá Brasil, daqui Lisboa, Portugal, Europa. O meu nome é Rui Ramos Pinto Coelho e eu vou trazer o XTR para Portugal. Essa plataforma é uma plataforma de Big Data, inteligente, que permite encontrar os melhores locais no Brasil para a sua expansão da sua empresa e também para encontrar os seus clientes. E eu vou permitir que as empresas portuguesas, utilizando o XTR, comecem a investir no Brasil. Da mesma forma, estou disponível para ajudar as vossas empresas a instalarem-se e expandirem-se no mercado português e europeu. E dar todo o apoio para que tudo corra bem. Contacte-me, Rui Coelho, 6 Graus, parceiros de investimento. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto